Música Olá, muito bom dia pra você em Manaus. São 10 horas, o Boletim Tempo está no ar. E a gente começa o Boletim de hoje, dessa terça-feira, falando de mais um tiroteio entre facções em Manaus. Dessa vez um homem morreu e o outro ficou ferido na zona leste da capital. Eles estavam em um carro roubado e pretendiam matar rivais do tráfico. O repórter Valdir Adriano tem os detalhes. Valdir. É isso mesmo, esse tiroteio aconteceu no final da tarde desta segunda-feira, lá na rua Algodão Roxo, no bairro João Paulo II, zona leste de Manaus. De acordo com relatos de policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária, Quatro homens armados estavam dentro de um veículo siena branco e eles foram até esse endereço para matar integrantes de uma facção criminosa rival a deles. Quando chegaram lá, foram recebidos a tiros pelos suportos alvos, dois homens de lá da comunidade e dois ocupantes desse carro foram alvejados a tiros. Um deles morreu dentro do próprio carro, estava no banco do passageiro e recebeu tiros na região da cabeça e também do toras e morreu na hora. Já um segundo homem, identificado como Wallace de Jesus, de 25 anos, também foi alvejado nesse tiroteio e foi trazido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência até aqui o hospital e pronto-socorro Platão Araújo, onde segue internado. Um rapaz de 17 anos também foi detido durante esse tiroteio pelos policiais da 30ª Cicom. Eles viram esse rapaz fugindo com uma arma, um revólver calibre .38 e descobriram que, na realidade, esse jovem tinha saído há poucas semanas de uma unidade socioeducativa, onde cumpria a pena por tráfico de drogas. Ele também já teria passagem por um outro homicídio e seria também integrante de uma facção criminosa. que estava dentro desse carro durante esse tiroteio na zona leste de Manaus. Outros ocupantes desse carro também conseguiram fugir, assim como aqueles que seriam o alvo desse tiroteio lá na Rua Algodão Roxo. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Valdir. Um tenente da Polícia Militar morreu depois de ser atingido por dois tiros no município de São Gabriel da Cachoeira. O crime foi dentro de um batalhão da PM nesta segunda-feira. O autor dos disparos está preso. A May Chapiama tem os detalhes. May? Pois é, Bruno. O tenente Jefferson Santos e o soldado da Polícia Militar prenderam um homem suspeito de integrar uma quadrilha que cometia assaltos na cidade. Esse homem foi identificado como Renato e após ser preso, o tenente e o soldado o conduziram até o batalhão da Polícia Militar para interrogá-lo. E durante esse interrogatório ele conseguiu tomar a arma do soldado que também foi atingido. Mas o soldado estava de colete e o quadro de saúde dele é estável. Já o tenente estava sem colete e foi atingido com um tiro no peito e o outro na perna. Ele ainda chegou a ser socorrido para o Hospital do Exército, mas não resistiu e morreu logo após ao dar entrada na unidade. Hoje a Secretaria de Segurança Pública informou que vai encaminhar peritos, um delegado da Polícia Civil e o Secretário Executivo de Operações, Klinger Paiva, também vai para acompanhar todas essas investigações. A equipe da Diretoria de Justiça e Disciplina da APM também vai até o município para apurar os fatos. A polícia lamentou a morte do tenente e disse que vai prestar toda a assistência necessária para a família. Mais informações a gente traz daqui a pouco no programa Agora. Eu volto com você, Bruno, ao estúdio. Obrigado, May. O Procon Manaus formalizou nesta segunda-feira no Ministério Público do Amazonas uma denúncia contra os postos de combustíveis da capital. Em uma pesquisa de preços realizada em 57 pontos de vendas, o Procon Manaus verificou a uniformização do preço da gasolina comum, revelando indícios de manipulação de preços. A denúncia foi elaborada depois que a Procuradoria requisitou e analisou as justificativas para o aumento repentino dos combustíveis. No período de 16 a 20 de julho, a ação fiscalizadora se deu a partir de denúncias feitas pelos consumidores. A Unidade Básica de Saúde Fluvial, que atende a zona rural de Manaus, ganhou reforço na região do Tupé. É uma tentativa de conter a malária e agilizar os diagnósticos da doença. Essa é a base de apoio à saúde na comunidade do Tupé, na zona rural de Manaus. É aqui que médicos dessa Unidade Básica de Saúde Fluvial trabalham a cada 30 dias. No barco, eles realizam atendimentos médicos e odontológicos. Quando chegam no vilarejo, os profissionais desembarcam e vão para dentro da vila atender. Além do atendimento de saúde da família, a base tem papel fundamental no combate à malária. Tanto para essa comunidade, quanto para outras duas no entorno. Aqui foi montado um laboratório para exame da doença. Além do exame, a base também tem os remédios para tratar a doença. Com esse microscópio, a gente vai dar o diagnóstico mais rápido. E o medicamento também, tudo vai ser mais preciso e bem mais rápido. Porque quanto mais a gente diagnosticar a doença, mais rápido vai ter a cura e vai facilitar a vida do paciente. A malária já atingiu todas as 50 famílias que moram na vila do Tupé. Cerca de 200 pessoas que moram aqui, mas também como os servidores nossos que aqui trabalham. E que aqui estão para tentar promover a saúde, fazer a promoção da saúde. Prevenindo, trazendo serviço odontológico que vem no barco, enfiar a vacina com todo o serviço que é necessário. E agora vamos falar de voleibol. Em uma partida que teve um começo complicado, a seleção brasileira conseguiu reagir e venceu os holandeses de virada por 3x7x1 aqui em Manaus. O jogo serviu como preparação para o campeonato mundial. A torcida compareceu. O primeiro set foi marcado por muito equilíbrio, com as duas equipes aproveitando suas potências ofensivas. Nos últimos pontos, a Holanda conseguiu encaixar uma boa sequência e aproveitou para fechar o primeiro set. 25 a 23. No segundo set, a situação mudou. O time brasileiro passou a usar de sua melhor arma de ataque, o oposto Wallace. Depois disso, o Brasil não teve dificuldade para fechar o segundo set. 25 a 17. No terceiro set, a seleção brasileira começou a errar muito e o time da Holanda pulou na frente do placar. Só que a reação do Brasil começou com uma bola salva com o pé pelo levantador Bruninho. Wallace completou o ponto com um bloqueio. Aí só deu o Brasil, que fechou o set por 25 a 23. O quarto set até começou equilibrado. Só que a boa atuação de Lucão no saque e no bloqueio garantiram a vitória do Brasil. O Brasil fechou o jogo em 3-7 a 1, que agora venceu a segunda partida na melhor de três contra os holandeses. Esses jogos estão sendo preparatórios para o campeonato mundial, onde o Brasil vai estrear no dia 12 de setembro. Sabe que a gente vai encontrar talvez o mundial mais equilibrado de todos os tempos, com pelo menos seis ou sete equipes que podem vencer. Então, esses jogos de preparação estão sendo importantes para a gente ganhar ritmo de jogo, melhorar, ver onde a gente pode crescer. Quanto mais vai estudando, quanto mais vai conhecendo, mais dura a partida vai ficando, mais difícil é derrotar o adversário. Então, com certeza em Belém, se todo mundo estiver bem fisicamente, aí vai ser uma outra grande partida. Bastante tenso, a gente teve que mexer em algumas peças, todos que entraram corresponderam. Então, o time está de parabéns. E às 10h50 do programa da Comunidade, com ela, Márcia Lasmar, que vai ser a mediadora do debate aqui da TV em Tempo. Bom dia, Márcia. Tudo preparado já para a sexta-feira? Tudo preparado, Bruno. Um ótimo dia para você, um ótimo dia para todo mundo que está acompanhando aqui o nosso Boletim em Tempo. Sexta-feira promete. É aquele momento que a gente começa a já discutir intensamente a política e saber exatamente quais são as propostas. É um dos momentos em que os candidatos vão poder falar com o povo, para o povo. E é extremamente importante que nós tenhamos nossa atenção voltada para esse momento tão importante. Sexta-feira, às 11h30, o nosso debate começa aqui na TV. E na semana seguinte, no dia 28, também vai ter uma outra conversa sobre geração de emprego e renda. Aguarde. A gente fala mais sobre isso durante o programa. No Agora de hoje, a gente vai trazer um acidente de trânsito. Infelizmente, o motoqueiro ficou gravemente ferido em um acidente no Distrito 2. Para você ter uma ideia, ele estava em alta velocidade, estava voltando do trabalho e acabou colidindo de frente com uma carreta. Mais uma vez, aquela velha discussão sobre os cuidados com o trânsito, sobre a obediência às leis, às normas de trânsito e os perigos que o não atendimento a essa legislação podem ocasionar nas vidas das pessoas. Vamos fazer com detalhes durante o programa. Hoje, a gente também vai trazer um encontro de duas pernas. A polícia acabou achando aí esses dois membros inferiores que podem ser de um corpo esquartejado. Na semana passada apareceu aí um corpo esquartejado. A gente vai trazer os detalhes durante o programa da comunidade. A gente também vai trazer Manaus Selvagem hoje no programa. Hoje é terça, o Rodrigo Hidalgo que está fazendo uma visita no Ninho das Aves, lá no Careiro Castanho. E tudo isso e muito mais às 10h50 no nosso programa da comunidade. Bruno Fonseca. Muito obrigado, Márcia. Bom programa para você e todo aqui. Quero deixar aqui já o meu abraço para a Shea e para o Wallace, que são pessoas muito equilibradas nesse programa, viu? Também, não esquecer da Vanessa, né? Tá bom. Um beijão, Márcia. Um beijo. São 10 horas e 10 minutos. O Boletim Tempo dessa terça-feira fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã ao vivo a partir das 10 horas. Um excelente dia para você. A gente volta a se encontrar amanhã ao vivo.